A partir de hoje, nós vamos fazer aqui uma série de aulas, de vídeo-aulas, para mostrar para você por que você deve empreender com a Doterra. Se você não me conhece, eu sou Alessandro Machado, sou líder global na Doterra, já empreendo exclusivamente com a Doterra desde 2018 e toda a minha experiência da minha vida profissional no passado e agora a minha experiência com a Doterra, eu vou entregar aqui com você. Interessante a gente fazer algumas observações. Eu vou fracionar essa sequência de aulas em vários vídeos, aproximadamente seis ou sete aulas, porque eu quero que você tenha tempo para assistir a essas aulas, cada uma delas, com bastante atenção, para você tomar sua decisão com segurança e com bastante tranquilidade. Também é muito importante dizer o seguinte, aqui nós vamos tratar só da questão financeira, do plano de bonificação da Doterra. Esse não é o único motivo pelo qual eu empreendo na Doterra, nem tampouco foi o motivo pelo qual eu comecei como consultor na Doterra. Mas é uma decisão lícita, porque o dinheiro é muito bem-vindo e o dinheiro da Doterra é um dinheiro espetacular. Ele vem para o bem, ele tem um volume satisfatório e você pode realizar os seus sonhos a medida que você aprender mais sobre a empresa, sobre plano de negócio e sobre os produtos. É muito interessante que você saiba também que o seu crescimento depende somente de você, que a empresa e a nossa equipe entrega para você tudo o que você precisa para desenvolver esse negócio em mais de 60 países, portanto, sem limite geográfico, sem horário fixo, sem ter que ter uma sede, sem ter que ter estoque e com um baixíssimo investimento, com a possibilidade de ter ganhos ilimitados. Quem vai definir o que você vai ganhar na Doterra será somente você. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre mindset e depois a gente segue essa viagem daqui em diante. Eu te vejo na próxima aula.